Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, mano, me mandem mais link lá no meu Instagram Pra tá podendo fazer o react de qualquer música Rapaziada, pra você que não sabe o meu Instagram Meu Instagram tá fixado aqui nos meus comentários E o primeiro link é a descrição do meu Instagram Me segue lá, me ajudem, por favor Porque hoje eu vou fazer o react da música dos dois fenômenos, tá ligado? Biel, Biel vocês devem conhecer, com certeza vocês conhecem Biel que participou da Fazenda Um ídolo, tá ligado? Moleque que é brabo demais, sou muito fã dele Vou ser bem sincero a vocês E Pelém e o Flow, tá ligado, rapaziada? Ele canta muito, velho, esse Pelém e o Flow, rapaziada Com todo o respeito, canta pra caralho O ídolo também, merece meu respeito De qualquer um que assiste ele Ele, tá ligado, rapaziada? Porque o Biel e o Pelém e o Flow junto Não tem pra ninguém, né, rapaziada? Então vamos fazer o react desses dois ídolos, rapaziada Porque eles são muito foda Vamos ver como é que tá a letra, vamos ver como é que tá o videoclipe O nome da música deles é a Aliança Videoclipe oficial no canal do Biel Que saiu, né, rapaziada? Vamos que vamos fazer o react Se inscreve no meu canal se você não for inscrito Deixa o likezão Rapaziada, se inscreve aí, por favor Me ajuda a bater 10k aqui no meu canal, rapaziada E 10k lá no meu Instagram Rapaziada, tamo junto a nós Vamos que vamos fazer o react REC do jeito que ela dança Balança minhas estruturas Sensação de bonança Com ela tô nas alturas Tô pronto pra pôr aliança Beijar embaixo da chuva Deixa eu cuidar dessa criança Por trás da madura Igual aquela do brinde, ó Oba, lá vem ela Manda o Uber lá pro Shell Que ele não sobe a favela E sabe o que ainda é pior Não salvei o número dela Será que trombo de novo? Será que mereço ela? De noite cai no samba da portela E bola até o chão no baile funk de favela Tem um copinho fit, mas adoro uma Nutella, né? Ninguém segura Ela sabe o que faz Desde cedo viu sua mãe Cumprindo o papel de pai Depende de homem pra nada Novinha sagaz Se vacilar ou der mancada Te deixa pra trás Se vacilar ou der mancada Te deixa pra trás Se vacilar ou der mancada Te deixa pra trás REC do jeito que ela dança REC do jeito que ela transa REC do jeito que ela dança Balança minhas estruturas Sensação de bonança Com ela tô nas alturas Tô pronto pra pôr aliança Beijar embaixo da chuva Deixa eu cuidar dessa criança Em trás da armadura REC do jeito que ela dança Balança minhas estruturas Sensação de bonança Com ela tô nas alturas Tô pronto pra pôr aliança Beijar embaixo da chuva Deixa eu cuidar dessa criança Em trás da armadura Ei, baby, eu tô na sua Não esqueci o outro dia na sua rua A gente se pegando dentro do meu carro Vidro embaçado Teto, sola, a luz da lua Quero deixar você ir embora Vem, vamo comigo pra outro lugar Eu, eu sei que você adora O meu estilo rockstar Eu caso contigo Faço até um filho Rebola pra vir devagar, vem devagarinho Fala quem me ama baixinho no meu ouvido Eu digo duvido perdendo todos os sentidos Paraliso quando ela, paraliso quando ela dança Sentando ela quebrou a cama Quando eu vejo o coração balança REC do jeito que ela dança Balança minhas estruturas Sensação de bonança Com ela tô nas alturas Tô pronto pra pôr aliança Beijar embaixo da chuva Deixa eu cuidar dessa criança Em trás da armadura REC do jeito que ela dança Balança minhas estruturas Sensação de bonança Com ela tô nas alturas Tô pronto pra pôr aliança Beijar embaixo da chuva Deixa eu cuidar dessa criança Em trás da armadura Que seja eterna enquanto some Some ou some Não, gente Some ou some, mano Pra que dure Para sem Rapaziada, mano, gostei demais Vou ser sincero a vocês Caralho, Biel sempre me surpreendendo Pelé e meu fluxo também, mano Meu Deus, esses dois parece que foi feito pra cantar junto Tá ligado, rapaziada? Mano, a voz do Biel me impressionou demais Por quê? Tá ligado? Começou de um beat Mano, você muda de beat Tá ligado? E o Biel conseguiu entrar no ritmo de samba Tá ligado, mano? Eu acho isso muito foda O Biel é um ídolo, né, mano? O Biel canta muito E, rapaziada, o Pelé e meu fluxo Também chegou na música chegando, né, rapaziada? Se encaixou perfeitamente também com o sambinha lá, né, rapaziada? E, mano, samba é um samba, né, mano? O beat é de um samba, mano É um beat caralho, mano É muito foda, né, rapaziada? Não tenho o que falar Gostei demais, né, mano? Uma música muito foda Um videocripe muito foda E, mano, aquele relógio que o Biel tava usando Deve custar o preço da minha casa, viu? Ou mais, tá ligado, rapaziada? Porque eu nunca vi um relógio daquele, mano Papo reto Eu nunca vi Vou ser bem sincero a vocês E é muito foda, tá ligado? Muito foda, rapaziada? Eu gostei demais O videocripe muito bravo Só mulher boa ali Com todo o respeito, né, rapaziada? E, mano, o Pelé, mil flores Caralho, ele canta muito Chegou chegando, tá ligado? Com a voz absurda E o Biel também pegou um refrão Muito foda da música, né, mano? Caralho, mas o Pelé, piada Ele canta muito, mano Meu Deus do céu, velho Canta muito Chegou chegando Com todo o respeito E me impressionou demais também O Biel e o Pelé, mano Tá ligado? Me impressionaram demais Porra, porque, caralho Que isso, mano? Os caras cantaram muito, rapaziada Tô até sem reação até agora, né, rapaziada? Porque é foda, né, mano? Não tenho o que falar Quando os caras são bravos demais Nós ficamos até sem reação, né, rapaziada? Então é isso, mano Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito Porque é muito importante, mano Você se inscrever E deixar o likezão E, rapaziada Me mandem o link lá no meu Instagram Pra tá podendo fazer o react Aqui no meu canal De qualquer música Que eu vou tá fazendo react Na mesma hora Tamo junto, até nós Até o próximo vídeo Fé em Deus